Bom dia! Hoje são 18 de outubro de 2018, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Vou aqui fazer, talvez aí, dois vídeos sobre um folheto de uma igreja aqui em Brasília. Veja aí o folheto. Jesus aí, Jesus está voltando, não é? Aqui está o folheto. Peguei este folheto aqui ontem, certinho? Aí eu dei uma olhada nele e resolvi aqui fazer dois vídeos para mostrar mais uma vez que livros religiosos, folhetos religiosos, só levam as pessoas ao erro, correto? Então, aqui está. Jesus está voltando. Muito bem. Este folheto aqui, gente, é da igreja, igreja pentecostal Espada do Espírito, que fica aqui em Brasília, correto? E aqui está um folhetinho. Jesus está voltando. Amados, o juízo de Deus está próximo. Fujam da condenação. Ele quer dizer aqui que você deve aceitar a Jesus como seu salvador pessoal, porque, do contrário, quando morrer, você irá para o inferno. As igrejas disputam aí entre si, são muitas igrejas, e cada uma aí querendo ganhar muito dinheiro em cima da boa fé de pessoas ingênuas. Daí essa propaganda das igrejas sobre o inferno, a danação eterna. Se você não aceitar a Jesus, não entrar na igreja deles, você vai para o inferno. Então, isso aí dá muito dinheiro, muita grana para as igrejas. Daí essa propaganda terrível do inferno, e dizendo que Jesus está voltando. Tudo isso não passa de falsidades, que vou mostrar aqui rapidamente, nesse folheto aqui, trazendo para o quadro. Corretinho? Muito bem. Então, vamos aqui ao quadro. Vou fazer dois vídeos, certinho? Muito bem. Então, aí, logo no início, nesse folheto aí, da igreja pentecostal, espada do Espírito, já a parte primeira é essa aqui, vou ler, correto? Diz assim, Amados, todas as profecias registradas na Palavra de Deus já se cumpriram. Por exemplo, aí traz aqui o que está em Mateus, capítulo 24, versículo 6 a 8. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assustes, porque é mistério que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Por quanto levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares? Mas todas essas coisas são o princípio de dores, correto? Muito bem. Está isso aí escrito lá na Bíblia, não é? Em Mateus, capítulo 24, ali o sermão, né? No Monte das Oliveiras. Na lenda bíblica, Jesus estava ali no Monte das Oliveiras e os discípulos perguntaram a Jesus quais eram os sinais mostrando aí a volta de Jesus, os sinais aí da volta dele. E aqui estão os sinais. Gente, tudo isso aqui é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição, correto? Diz aqui o folheto que todas as profecias que estão na Bíblia já se cumpriram. Profecia alguma que está na Bíblia se cumpriu. Quando a gente estuda a Bíblia com responsabilidade, a gente sabe que aquilo lá, que está principalmente no Antigo Testamento, no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, Aquelas profecias ali, que estão escritas antes de os eventos ocorrerem, quando a gente estuda a Bíblia com seriedade, a gente vê que, na verdade, os eventos ocorreram muito antes e as profecias foram escritas depois. Isso aí é do conhecimento de qualquer teólogo sério, de qualquer estudioso sério das escrituras hebraicas, correto? Os eventos, os fatos, e nem sempre aqui verdadeiros, ocorreram antes das profecias. Alguém foi e fez aí, entre aspas, profecias, quando os fatos já haviam ocorrido. Isso é muito comum aqui na Bíblia, correto? Muito bem. Agora vamos a esses sinais aqui, só para você ver. Você vê como isso aqui é fantasia. Vamos pegar aqui o que está no folheto, os sinais aí da vinda de Jesus, correto? Na verdade, esses sinais aqui eram para aquele tempo, a volta de Jesus, não estou aqui tratando de Jesus histórico, do Jesus, das narrativas que estão no Novo Testamento. Muito bem. Então, esses sinais aqui, gente, que estão aqui em Mateus, sobre a volta de Jesus aí, do Messias, Esses sinais aqui eram para aquele tempo, e não para hoje. O que está na Bíblia, coloque isso na sua cabeça. O que está na Bíblia era para o tempo deles, e não para hoje, século XXI. Entendeu? Vão enganar vocês, mas abram o olho. O que está na Bíblia é para o tempo deles. Só vai entender a Bíblia quem conhece os costumes daquele tempo. Quando você está lendo a Bíblia, não pode lê-la com os olhos de hoje, mas com os olhos, aqui no caso do Novo Testamento, com os olhos aí há dois mil anos. Então, esses sinais aqui, que igrejas evangélicas, pentecostais aí, protestantes, dizem que são sinais que mostram aí que Jesus está voltando, esses sinais aqui eram muito mais frequentes na época aqui da Bíblia, muito mais frequentes do que hoje. Certinho? Muito mais frequentes do que hoje. E você vai entender isso aqui na própria Bíblia e fora dela, correto? Muito bem. Então, vamos pegar aqui logo de cara, inicialmente, os sinais que estão em Mateus capítulo 24, versículos 6 a 8, correto? Quais são os sinais aqui? Muito bem. E ouvireis falar de guerra e rumores de guerra, não é? Esqueci aqui. Muito bem. Então, vamos pegar aqui o primeiro sinal de que Jesus está voltando, dizem aí as igrejas, não é? Os cristãos. Muito bem. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. A mesma coisa aqui, correto? Olhai, não vos assustes, porque é mistério, ou seja, é normal que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Por quanto levantará nação contra nação? Vamos ver aqui. Isso aqui também, gente, é guerra, é repetição. Nação contra nação é guerra. Reino contra reino também aqui, repetição. Então, é guerra, é conflito. A Bíblia está cheia de repetições. Certinho? Muito bem. E outro sinal aí, da volta de Jesus. Aqui, ó. Fome. E também, outro sinal, pestes. E outro sinal, terremotos. Correto? Então, está escrito na Bíblia que esses sinais aqui, por exemplo, já são aí um aviso de que Jesus está voltando. Daqui a pouco Jesus aparece, correto? Pessoas ingênuas são facilmente enganadas. Veja lá aquele documentário Netflix, Holy Hell. Muitas pessoas aí já assistiram a ele, correto? Documentário aí, Holy Hell. E o último que assistiu agora foi o Moab. Ele também assistiu aí ao documentário. Esse documentário aí, lá nos Estados Unidos, país lotado de malucos, esse guru aí, espiritualista, falava em espiritualidade, fala, porque ele ainda é vivo, ele levou aí norte-americanos, com boa educação, com bom grau de instrução, com muito dinheiro, levou essas pessoas ao erro. O guru. Assista lá. A mesma coisa é aqui. Esses sinais que estão aqui na Bíblia, que as igrejas evangélicas dizem aí que são sinais de que Jesus está voltando, isso aqui acontecia com muito mais frequência no Novo Testamento, naquele mundo, na Palestina, há dois mil anos. Acontecia isso aqui muito mais com frequência do que ocorre hoje no mundo. E você vai ficar sabendo. Correto? Muito bem. Então vamos aqui. Sinais da volta de Jesus. Aqui nesses versículos aqui, bíblicos. Guerras, fomes, pestes e terremotos. Correto? Muito bem. Agora vamos aqui pegar primeiramente guerras. Guerras. Veremos se as guerras que acontecem hoje realmente são um aviso de que Jesus está voltando, como diz aí a Bíblia, os cristãos. Claro que não. Porque isso aqui, repito, era para o tempo deles. Então na época da Bíblia aqui, lá no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e também na época do Novo Testamento, as guerras eram muito mais frequentes do que hoje, aqui no planeta Terra, século XXI. Hoje as guerras são menos intensas do que as guerras na época da Bíblia. E a própria Bíblia mostra isso. Só que pessoas ingênuas, levadas por líderes religiosos, não conseguem estudar a Bíblia, ler a Bíblia e entender a Bíblia. Certinho? No mundo de Jesus, repito, nada de Jesus histórico, do Jesus, das narrativas do Novo Testamento. Naquele mundo ali, Jesus era um judeu. Certinho? Ele era um judeu. Ele pertencia à civilização judaica. Ele morava ali, Jesus. Pois bem, onde ele morava, ali ocorreram várias guerras naquele tempo. E o lugar onde Jesus morava era governado por romanos. Os romanos, por meio de guerra, os romanos, invadiram a Palestina. Se apossaram ali, daquele mundo de Jesus. E Jesus não pôde fazer nada. Os judeus, que apareceram naquele tempo, que protestavam contra a dominação romana, todos foram presos, torturados e mortos. Jesus também foi preso, torturado e morto pelos invasores. Os romanos invadiram ali, a Palestina. E eles mandavam ali dentro, no mundo em que Jesus vivia. Entendeu, gente? Então, Jesus, ele próprio, estava dentro de um mundo de guerra. Porque esse era o mundo deles. Daí, ele coloca isso aqui, atribuído a Jesus, que os sinais da volta do Messias estavam ali, repletos de avisos. Só que o Messias iria voltar para aquele tempo, e não para hoje. Como vou mostrar aqui, no outro quadro. Entendeu? Gente, estão enganando vocês. Tudo que está na Bíblia, era para o tempo da Bíblia, aquele tempo, e não para hoje. Não existe profecia bíblica alguma, que se refere, a um fato que acontece hoje, no planeta Terra. Estão enganando vocês. Correto? Muito bem. Então, vamos mostrar aqui, como a guerra, na Bíblia, era muito mais frequente, do que hoje, no planeta Terra. Veja aqui como exemplo, Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Está escrito assim, Então, veio Amalek, e pelejou, olha aqui, entrou em guerra, e pelejou contra Israel, em Efedim. Entendeu aí? A própria Bíblia, mostrando, um exemplo aí, de guerra, coisa que era muito comum, naquele tempo, e que hoje, não é. Certinho? Em Números, capítulo 21, versículo 24, a mesma coisa, está escrito, na própria Bíblia, Mas Israel o feriu, a fio de espada, e tomou posse da terra. Olha aqui, novamente, Israel, em guerra, contra um povo. É aqui, o povo de Esbom. Aqui, novamente, Israel, em guerra. Hoje, você vai lá, ao Oriente Médio, você vai à Palestina, hoje, você vai a Israel, hoje, Jerusalém, você não vê guerras ali, você vê conflitos, entre israelenses, e os árabes. Conflitos ali, entre os dois. Mas guerra, propriamente dita, não. Israel, hoje, é uma cidade, que está em paz. Só que, no tempo aqui da Bíblia, Israel, só vivia, em guerras, em conflitos. É por isso que, guerras, está aqui, anunciando, a volta do Messias, porque a volta do Messias, era para aquele tempo, e o Messias não voltou. Vou mostrar isso aqui. Correto? Estão, portanto, enganando vocês. Correto? Muito bem. Agora, veja uma coisa aqui, para você entender. Como você tem que ver a Bíblia, sob o olhar, daquele tempo, e não de hoje. Veja aqui o exemplo. Veja o nome da igreja aí, por favor. Qual é a igreja aí? Igreja Pentecostal, Espada do Espírito. Não é isso? Muito bem. E por que essa igreja pentecostal, não se chama, igreja pentecostal, rifle do Espírito? Por que não se chama, igreja pentecostal, revólver do Espírito? Por que não se chama, igreja pentecostal, metralhadora do Espírito? Por quê? Porque é espada, igreja pentecostal, espada do Espírito Santo. Sabe por quê? É o que eu digo. Você deve estudar a Bíblia com os olhos daquela época. Colocaram aqui a espada, porque naquele tempo, havia espada. Naquele tempo, não havia revólver, não havia canhão, não havia metralhadora. Então, igreja pentecostal, espada do Espírito Santo? Porque, na Bíblia, você encontra espada, e não fuzil, e não rifle. Entendeu? Eles trabalham de acordo com os termos de sua época. É por isso que você não pode ver a Bíblia com os olhos de hoje. Estão enganando você. Correto? Muito bem. Mais um exemplo de guerra na própria Bíblia. Qual o exemplo aqui? Em Números, capítulo 31, versículo 6, está escrito, mandou-os, mandou-os, Moisés, a guerra. Olha aqui, guerra. Porque o mundo deles, só era isso aqui. Era guerra, e mais guerra. Conflito, e mais conflito. Hoje, em Israel, não existe mais guerra. Israel hoje, não está em guerra contra nação alguma. Israel hoje, é um lugar de paz. Está apenas em conflito com os árabes, que é coisa bem diferente. Então, você vai a Israel hoje, e não tem medo de ser assassinado. Não tem. É uma cidade democrática dentro do Oriente Médio. Correto? Mudou muito Israel do tempo da Bíblia. Você vê aí. Em Josué, gente, a mesma coisa. Mais guerra aqui. Josué, capítulo 6, versículo 21, está escrito, tudo quanto na cidade havia, olha aí, destruíram totalmente a fio de espada. Olha a espada aqui de novo. Isso aqui, guerra. Israel contra, na Bíblia, Contra ali, Jericó. Veja aí. Israel contra Jericó. Em guerra. Hoje, você não vê mais isso lá. Israel, como estou dizendo, é um lugar democrático. Um lugar de paz. Israel hoje, não está em guerra com o país algum. Antes, não era assim. Viu aí? Como você tem que ler a Bíblia com os olhos daquela época? Então, dizer que, se acontece uma guerra hoje, aqui, no planeta Terra, século 21, se acontece uma guerra hoje, isso aí é sinal do fim do mundo. Nada. Nada tem a ver guerra com o fim do mundo. não existe fim do mundo. Jesus nunca voltará, porque era para aquele tempo. E aqui está a prova. E vamos aqui a mais um exemplo sobre guerra. depois a gente passa aí para fome. Correto? Então, mais um exemplo. Veja. Em 1 Cronicas, capítulo 21, versículo 5, temos Deu Joab a Davi o recenseamento do povo. Veja aí. Havia em Israel, no tempo da Bíblia. Veja aí. Havia em Israel um milhão e cem mil, veja aí, homens que puxavam da espada. Veja aí. Um povo destinado somente a guerras e nada mais. Um milhão e cem mil homens que puxavam da espada. E em Judá, eram quatrocentos e setenta mil homens que puxavam da espada. Viu aí, gente? Você tem que ler a Bíblia, entender a Bíblia com os olhos daquela época. Entendeu? E não com os olhos de hoje. Esses sinais aqui eram para aquele tempo. Eles esperavam o Messias para salvar o povo judeu e não apareceu o Messias algum. Todos foram mortos. Inclusive Jesus. Correto? Muito bem. Então você vê aqui que naquela época lá em Israel, aqui está a Bíblia dizendo havia um milhão e cem mil homens em Israel que puxavam da espada. Hoje você vai a Israel você não vê um israelense puxando da espada para matar alguém. Você não vê. Gente, estudar a Bíblia é vê-la com respeito. É ver que isso aqui era para aquele tempo. Eles aguardavam a chegada do Messias que seria um judeu forte que iria expulsar os romanos da Palestina. E nenhum judeu que apareceu fez isso porque não teve força. Todos foram mortos. Né? E Jesus foi mais um deles. Entendeu? Muito bem. Então você vê aí que guerra se acontecer uma guerra hoje aqui no Brasil a terceira guerra mundial aí tem uma bomba atômica um perigo, não é? Mas se aconteceu uma guerra aí entre um país e outro por exemplo isso aí não é sinal de fim do mundo não é sinal de que está acontecendo a guerra hoje porque está escrito na Bíblia que haveria muitas guerras antes de Jesus aparecer. Estão enganando vocês? A guerra aqui era naquele tempo. Havia muito mais guerras naquele tempo do que hoje. ao longo de dois mil anos cristãos vêm sempre pregando o fim do mundo que era para aquele tempo. Quando aconteceu a primeira guerra mundial em 1914 todos diziam é Jesus está voltando. Aconteceu depois a segunda guerra mundial em 1939 aí os cristãos dizendo é Jesus está voltando. Nada disso. Guerras eram muito mais frequentes no mundo da Bíblia do que hoje. Então se aparecer guerras se aparecerem guerras hoje nada tem a ver com o cumprimento de profecia que está aqui em Mateus. Tudo isso era para aquele tempo correto? E isso em relação a fome em relação a pestes e em relação a terremotos. Na época de Jesus aqui do Novo Testamento havia muito mais fome muito mais terremotos muito mais pestes do que hoje. Gente estão enganando vocês. Então aqui deu exemplo com guerras não é? Na própria Bíblia. Agora vamos dar exemplo com fome na própria Bíblia muito mais severa do que hoje. Vamos lá? Vamos. muito bem muito bem vamos agora aqui pegar fome não é isso? Está escrito lá no Novo Testamento que a fome seria mais um sinal da vinda de Jesus do Messias para aquele tempo e não para hoje correto? Então a fome gente era muito mais intensa no mundo de Jesus há dois mil anos lá na Palestina era muito mais intensa do que a fome que nós vemos hoje no planeta Terra no planeta Terra hoje são sete bilhões de pessoas sete um bilhão passa fome um bilhão seis bilhões de pessoas não passam fome já aqui no mundo da Bíblia era pior a situação da fome então fome não é sinal da vinda de Jesus hoje para cá não tudo isso aqui para a época deles certinho? então vamos provar isso na própria Bíblia fome escolhi aqui apenas algumas passagens veja como a fome na época bíblica era pior que a fome hoje veja aí em Gênesis capítulo 12 versículo 10 temos havia olha aqui havia fome naquela terra em Canaã desceu pois Abrão ao Egito para aí ficar por quanto era grande a fome olha aqui em Canaã Abrão aqui na lenda bíblica por causa da fome em Canaã ele deixou Canaã e foi para o Egito para comer para se alimentar você vê aí portanto que a fome era muito mais intensa no mundo bíblico do que nós temos hoje correto muito bem Gênesis capítulo 26 versículo 1 mais uma prova sobrevindo fome a terra olha aqui a fome de novo na época bíblica sobrevindo fome a terra além da primeira a vida nos dias de Abraão ou seja mais fome aqui na terra veja aí nessa lenda bíblica aqui então você vê que a fome era muito intensa para eles é por isso que eles colocaram a fome como sinal da vinda do Messias lá no novo testamento só que era para o tempo deles porque a fome ali era muito mais intensa que a fome de hoje em 2 Samuel capítulo 21 versículo 1 a mesma coisa veja aí houve em dias de Davi olha aqui quantos e quantos anos depois aqui da lenda bíblica de Abraão a fome continuava houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos olha aí lá em Israel na terra de Davi olha aí a fome batendo aqui hoje em Israel em pleno século 21 não existe fome hoje propriamente dita em Israel entendeu como a fome em Israel no tempo bíblico era terrível e que hoje não há mais essa fome lá em Israel abra o olho estão enganando você correto muito bem mais exemplos ainda de fome extrema na Bíblia em 1º Reis capítulo 18 versículo 2 e a fome era extrema em Samaria veja aqui a fome era extrema em Samaria entendeu gente outro exemplo 2º Reis capítulo 4 versículo 38 havia fome naquela terra olha aqui sempre a fome vem aí na Bíblia correto e para terminar vamos pegar aqui uma passagem no Novo Testamento em Atos dos Apóstolos capítulo 11 versículo 28 está escrito que estava para vir grande fome por todo o mundo a qual sobreveio nos dias de Cláudio está dizendo aqui que uma grande fome na região deles e não para o planeta terra todo só na região deles uma grande fome haveria ali de surgir e surgiu nos dias de Cláudio entendeu então você vê aqui que é mais um exemplo de que a fome guerra peste e terremotos eram muito mais frequentes no Novo Testamento do que hoje então se aparecer guerra hoje terremoto aparecendo aí a gente vê continua terremoto e sempre haverá só que tudo isso era com muito mais intensidade do que do que hoje no tempo da Bíblia era muito mais intenso e aqui estou provando com passagens bíblicas correto de exemplos aí de guerra e fome não é vamos terminar o vídeo com exemplos de pestes e terremotos no mundo da Bíblia é por isso que isso aqui não é sinal de que Jesus está voltando Jesus jamais voltará o Messias ele iria aparecer no tempo da Bíblia nesse tempo aqui e não apareceu porque todos os que se diziam Messias foram presos torturados e mortos inclusive o Jesus de Nazaré correto? então vamos aqui ao último quadro com exemplos de pestes e terremotos também naquele tempo da Bíblia um número muito mais intenso que hoje vamos lá muito bem vamos dar agora exemplos aqui com pestes e terremotos no tempo bíblico em números capítulo 11 versículo 1 temos assim entre outras coisas e fogo do Senhor ardeu entre eles o povo e consumiu extremidades do arraial isso aqui é a peste lançada pelo Deus Hebreu na lenda bíblica contra o próprio povo dele que não o estava adorando em números capítulo 14 versículo 37 temos aí de novo pestes lá no mundo bíblico esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga olha aqui pestes perante o Senhor certinho? muito bem em primeiro crônicas capítulo 21 14 temos então enviou o Senhor a peste olha aqui peste a Israel e caíram de Israel setenta mil homens aqui na lenda bíblica não é? então aqui Deus novamente lançando peste contra seu próprio povo veja aí a peste muito comum no tempo bíblico então quando diz que é sinal da vinda de Jesus pestes são sinais pestes isso aqui gente é para o tempo deles em que as pestes ali as pestes chegavam e matavam muitas pessoas na época aqui da bíblia a tuberculose na época da bíblia matava muita gente ali hoje a tuberculose não mata ninguém existe cura para a tuberculose no tempo bíblico não entendeu? então pestes que aparecem hoje no século 21 nada tem a ver com o sinal da vinda de Jesus Jesus nunca voltará o Messias nunca voltará porque essa volta dele era para aquele tempo correto? muito bem agora vamos terminar com terremotos em Atos capítulo 16 versículo 26 temos de repente veio aí veja aí de repente sobreveio o tamanho olha aqui terremoto terremoto sempre houve e sempre haverá e nada tem a ver terremoto com a vinda de Jesus muito menos a vinda do aparecido de bebedouro correto? então está lá de repente sobreveio o tamanho o terremoto que sacudiu os alicerces da prisão veja aí isso aqui no tempo bíblico terremoto havia lá como havia hoje e terremoto que aparece hoje nada tem a ver com o sinal da vinda de Jesus em Isaías capítulo 29 versículo 6 veja do senhor dos exércitos vem o castigo com trovões com terremotos olha aqui terremotos de novo no tempo bíblico e terremotos não são um castigo mandado por alguma entidade espiritual não Deus algum existe Deus algum castiga alguém com trovões e com terremotos isso aqui gente é para você entender na época dele a ingenuidade do escriba e finalizando temos aqui em números capítulo 16 versículo 31 a terra debaixo deles se fendeu a terra se abriu mais um terremoto aqui na bíblia entendeu gente então você vê aqui rapidamente com esse vídeo não é um vídeo aí você vê no primeiro vídeo aqui que diz lá em Mateus na bíblia no novo testamento que terremotos fome peste e guerras são sinais de que Jesus está voltando e os cristãos os fiéis acreditam nisso eles são levados ao erro esses sinais aqui repito que estão na bíblia esses fenômenos aqui guerra fome peste e terremoto eles eram muito mais frequentes muito mais frequentes no mundo bíblico do que hoje guerras existem guerras hoje com menos intensidade do que no mundo bíblico a bíblia mostra guerra total entendeu e isso não é sinal da vinda de um messias o messias a volta dele era para aquele tempo e isso aí eu vou mostrar no segundo vídeo da série correto então você vê que esses folhetos aqui impressos em igrejas evangélicas protestantes aí e tal esses evangelhos esses folhetos só levam as pessoas a um erro pessoas que não conhecem a bíblia que não conhecem um mundo hebraico que não velho testamento que não é velho para os judeus e que não conhecem o mundo judaico novo testamento entendeu Jesus nunca voltará porque simplesmente ele não foi entendeu repito Jesus era um judeu e na época aqui dele o povo dele o povo judeu estava sob dominação romana quem dava as cartas ali eram os romanos entendeu e apareceram vários judeus dizendo ser o messias e Jesus foi mais um desses judeus e o que aconteceu com todos esses judeus que diziam ser o messias todos foram presos torturados e mortos inclusive Jesus correto portanto aí mais um vídeo e vamos para o próximo muito obrigado e vamos para o próximo e vamos para o próximo